Sim, amigos, isso é um ovo no chão da minha cozinha. Um legítimo ovo quebrado, espatifado, que eu mesma derrubei. É o primeiro ovo que eu quebro no chão da cozinha desse jeito. Todas as coisas estão dando errado hoje. O meu iMovie acabou de travar pela terceira vez. E quando o iMovie trava, no meio de um processo de importação do arquivo bruto pra que eu possa editar, dá um pane naquela porcaria daquele programa porque ele entende que eu já importei e ele não quer importar mais. Só que na verdade o arquivo não foi importado, não tá no meu computador. E aí ele não lê. Já aconteceu pela terceira vez. Usei PC, minha sorte então mudou. Seu canal tá pronto, Léo? Seu canal de ciência? Mas eu tenho... O que você tá fazendo aqui na cozinha? Travou alguma coisa? Acabou de... Vai terminar seu canal? Você tá atrasado? Você tá só quatro dias atrasado, mas tudo bem. Vejam senhoras e senhores, o que chegou para nós? Eu não sei, é da Blizzard. Vieram, vieram porque é plural. E a gente é pessoa que fala português ainda, a gente é pessoa. Plural e português vai desaparecer. Em várias línguas não se fala plural. No francês você só escreve o plural, mas você fala singular. É verdade, eles engolem o S. Fazem tipo o pessoal que fala dois pé. Não, você fala errado. Não, fala igual francês. Será que o francês teve alguma influência no brasileiro, em alguns lugares no Brasil, pelo menos, de comer o S? Acho que é possível. Lá no Rio come um pouco, em São Paulo come muito o S. Em São Paulo... Não, em São Paulo a gente come dois pastéis e um chopp. Exatamente. A gente tira o S do pastel e dá para o chopp que não tem. São Paulo é igual o Hollywood da linguagem. Caramba, esse já tá no quadro pronto. Caramba. A gente mandou uns postes antes pra gente que a gente não pendurou no quarto. Eram os postes muito bem feitos e a gente não queria colocar nessas quadros de plástico. Molduro de plástico. É, que a gente compra no Walmart. Aí eles disseram, cara, eles não vão emoldurar mesmo, vamos mandar pronto. Olha. Nossa, essa lente tá desfocando afundinho, que tá uma beleza, né? Olha, que bonitinha. Tá desfocando? Tá. Se você fizer assim, desfoca mais, ó. Viu? Eu tenho que compartilhar uma coisa com vocês. Eu descobri uma coisa hoje que faz o Apple Watch da Apple não ser totalmente inútil. Eu tô muito feliz. O Leon, peraí, contesta, contesta, contesta. O Leon é um crítico do relógio da Apple. Porque ele é inútil. Eu não acho, ele é objetivamente inútil. Qual a utilidade daquilo? Nenhuma. Eu tô olhando ali o áudio pra ver se não tá dando problema. Ah, Nilce. Peraí. Ah... Você me desculpe aqui a pessoa que não ligou o microfone. Vamos lá. Eu tenho que arrumar uma solução pra gravar o áudio pros meus vídeos de ciência. Mas tem que ser uma solução simples, que seja prática, para que eu possa operar com uma pessoa só. Porque eu estarei sempre com você. Não, mas mesmo assim, se você for cuidar de alguma coisa, você vai cuidar da câmera. Você não vai cuidar do áudio. Tem certeza? Numa equipe de produção, quando você tem um monte de gente, você tem gente pra cuidar de tudo. Você tem um diretor, você tem um cara pra cuidar da câmera, você tem um produtor que fica correndo atrás de todo mundo pra ficar tudo pronto. Você tem um cara pra cuidar do diretor. É, você tem um cara que fica segurando o roteiro na mão e fala, você tem que falar assim, você tem que falar assim, você tem que tá ali, você tem que tá aqui. Tudo é gente separado. O cara do áudio ficou ouvindo tudo o tempo inteiro. Ele tem aqui um negócio de áudio que um tá ligado no lapela que tá com você, o outro tá no microfone de boom, assim, que ele coloca na sua cabeça, pra em caso do lapela não conseguir pegar a coisa direito e tal. Então é uma equipe gigantesca. Mas pra gravar os nossos vídeos aqui pra internet, o grande problema da gente é gerir o áudio. Tem um microfone que você usa com o iPhone que ele liga no lightning port do iPhone. Então ele é digital, que já dá uma garantia aí de uma qualidade melhor, melhor do que ligar na porta analógica do iPhone. Ele é um microfone de lapela, você prende aqui e coloca o seu iPhone no bolso gravando ele. Ele grava numa qualidade muito boa e é um microfone assim, profissa. É o M2 da Sennheiser com adaptador pra iPhone. Só que o aplicativo pra gravar tem integração com o Apple Watch. Então você pode colocar o microfone aqui de lapela, passar o fio por dentro da sua camisa, enfiar o celular no bolso e controlar todas as funções dele aqui. Você pode controlar o nível do áudio pra não estourar, pra não ficar porcaria. E você pode também ver a todo momento em que nível você tá gravando, pra ter certeza de que ele tá gravando, de que não tá dando problema nenhum. Então, o Apple Watch é justificado. A mesma pessoa que tá apresentando o vídeo, no caso eu, ela também pode cuidar do áudio. Eu fiz a conta, fica mais barato que comprar um sistema sem fio da Sennheiser, tipo um G3. Não, não, isso é revolucionário. Acabei de ver um jeito do Apple Watch prestar. Mas você não pode fazer isso no iPhone? Fica no pulso. E como não é um acessório que faz isso no relógio, tá integrado na imagem. Mesmo que as pessoas vejam, não vai ser aquela coisa estranha de Éb, por que que ele tá segurando um gravador? Parece aquela coisa estranha, nossa, o Leon tem um Apple Watch. E aí E aí E aí E aí E aí